Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a professora Simone, tá certo? Eu sou a professora de vocês de História. E hoje eu trouxe aquela segunda parte da aula sobre o século XX, onde a gente vai falar sobre as guerras mundiais e o que foi o totalitarismo no mundo. Então, nessa aula a gente vai tratar principalmente da ascensão, ou seja, do surgimento do nazismo e do fascismo no mundo, os países que aderiram a essas ideologias e as consequências disso para a história humana. E isso também, a ascensão desses regimes, nazismo, fascismo, que é o que a gente chama de regime totalitário, provocou a segunda grande guerra mundial. De 1939 a 1945, o mundo viveu novamente um conflito armado nessa proporção de envolver vários países e novamente essa guerra aconteceu dentro do território europeu. Mas sempre é bom chamar a atenção do porquê guerra mundial, porque envolve várias nações, europeias e não europeias. Eu trouxe esse gráfico, né, pra falar um pouco pra vocês do contexto, né? Entre a primeira guerra e a segunda grande guerra, alguns fatos históricos são marcantes, né? Entre a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial, a gente chama de período entre guerras, né? Facilitar o estudo, então por isso ele é denominado dessa forma. Então, todas as vezes que vocês ouvirem o professor, a professora de vocês falar na sala do período entre guerras, ele tá falando exatamente desse período que compreende o ano de 1918 e vai até o ano de 1939, né? Que é o período que finda a primeira guerra e inicia a segunda guerra, né? Dentro desse intervalo de tempo, os episódios marcantes são esses aqui, né? A queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque, ou como a gente viu em outras aulas, é chamado de crise de 1929, né? Que foi uma crise da superprodução, né? Os Estados Unidos estava em crescente produção econômica e acabou não controlando essa produção e essa falta de controle levou uma grave crise econômica que afetou diversos países do mundo, inclusive o Brasil, né? Então, isso provocou uma grande depressão. A Alemanha havia saído derrotada na Primeira Grande Guerra Mundial, né? E durante a assinatura do Tratado de Versalhes, que colocava fim à Primeira Grande Guerra, a Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização aos países vencedores. Isso levou a Alemanha para uma crise de hiperinflação, né? Então, gerou uma pobreza muito grande no território alemão, né? Além disso, houve a ascensão, né? O surgimento de um país socialista. Lembram da Rússia? Em 1917, ela abandonou a Primeira Grande Guerra para fazer uma revolução, né? Era um país, um império, na verdade, que passava por uma crise social e os russos optaram, então, por se tornar uma nação socialista. E nos primeiros momentos, né? Houve um forte crescimento, um forte desenvolvimento e que parecia que isso era a solução, né? Para os problemas que a Primeira Grande Guerra causou, sobretudo as nações europeias. Mas, também, do outro lado, e até para combater esse socialismo que ganhou essa notoriedade na história mundial, nesse período, surgiram também o que a gente chama de regimes totalitários, né? Que é o nazismo e o fascismo. Esses regimes, eles têm a ver com a ideia de culto ao líder, né? O sentimento de revanche, principalmente dos alemães, né? Que foram obrigados a pagar uma indenização aos países vencedores do primeiro conflito, né? Tem a ver com o crescimento do socialismo no mundo e o medo da burguesia que outros países que passavam por conflitos sociais fizessem uma revolução, como os russos fizeram. Então, é uma série de fatores que faz com que surja o totalitarismo no mundo. E aí, eu trouxe esse vídeo curtinho, explicando para vocês o que é um regime totalitário. Vamos conhecer? Estados totalitários são aqueles fortemente militarizados, repressivos e com amplos poderes, que mantêm pleno controle sobre todas as dimensões da sociedade e da vida de seus indivíduos. Esses estados, presentes em diferentes tempos da história, marcaram o cenário político mundial nas primeiras décadas do século XX, trazendo inúmeras consequências, entre elas, a Segunda Guerra Mundial. Entre as principais características desses estados totalitários, encontra-se o autoritarismo, com a concentração de poderes na figura de um líder supremo, representante dos interesses de um reduzido grupo político, que organiza o Estado para impor seus projetos, eliminando opositores e toda forma de crítica. Esse líder é amplamente aceito pela maior parte da população. A figura do líder parece personificar os anseios da sociedade, reforçando a manifestação dos comportamentos coletivos autoritários. Para essa aceitação, é essencial a intensa divulgação de propagandas que utilizam os meios de comunicação de massa. Dessa forma, é difundida a ideologia do regime e conquistados a aceitação e o apoio da população. Na Alemanha nazista, durante os anos de 1933 e 1945, por exemplo, inúmeros cartazes difundiam os valores, as instituições e os programas vinculados ao regime. O cinema, por sua vez, serviu para difundir e promover a ideia de um Estado coeso, poderoso e acima de qualquer indivíduo. Os regimes totalitários europeus, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, mobilizaram a população, prometendo um destino glorioso. Os atos do presente eram assim justificados como prelúdio para o futuro desejado. Esse projeto era reforçado com grandes manifestações públicas, como desfiles militares e comícios, que transformavam cada cidadão em soldado da pátria, pronto para agir contra os inimigos da nação. Então, como vocês podem ver, a ideia do totalitarismo, é como o próprio nome diz, é ter o controle de todas as pessoas daquela nação onde esse regime surge. Ele surge como uma resposta, uma resposta para conter as crises. É como se fosse algo salvador. E os líderes que pregavam essas ideologias, incutiam na cabeça da população, através dessa forte campanha de propaganda, como vocês estão vendo aí, os meios de comunicação eram, e ainda hoje, porque ainda existem pessoas que defendem essas ideias, são utilizadas para fazer propaganda e convencer o outro de que existe um inimigo. No caso da Alemanha nazista, convenceram que o inimigo eram os judeus, e por isso eles foram perseguidos e colocados em campos de concentração e assassinados em muitos casos. Na atualidade, em alguns países, onde o totalitarismo vem ressurgindo, é chamado dos comunistas. Os comunistas também são tidos como inimigos do povo, inimigos da nação, e que por isso devem ser combatidos. É o que defende os defensores dessas ideologias. Mas no caso aqui, da Alemanha nazista e da Itália fascista, algumas características a gente precisa reforçar. Primeiro, a ideia de nacionalismo extremado, xenofóbico mesmo, sabe? De ódio ao estrangeiro. Tudo que não é do meu país, não serve. Então, há essa coisa de... Um dos lemas do nazismo era a Alemanha acima de tudo. Então, também tinha uma forte ligação com a religião. Então, era essa coisa de defender... Um dos lemas também foi esse, da questão religiosa com as tradições mais conservadoras de uma sociedade. O militarismo e o totalitarismo, como a gente já viu aqui, que é essa coisa de estar presente em todos os setores da vida de uma sociedade. O anticomunismo, a perseguição aos comunistas, a perseguição também, o antiliberalismo, a ideia e a defesa de um único partido, que no caso da Alemanha era o partido nazista, e no caso da Itália, o partido fascista. Só podiam ter esses dois. E um culto ao líder, né? O líder deve ser seguido e não deve nunca ser questionado. Qualquer semelhança com o presente não é coincidência. É uma experiência histórica que já foi aplicada em outro território, não deu muito certo, mas ainda tem pessoas que são defensoras dessas ideias na atualidade. Uma forte propaganda de governo, os regimes totalitários faziam uso dos meios de comunicação. Nessa época aqui, década de 30, de 40 e 50, a gente tem o cinema, o rádio, e na década de 50 começa a surgir a televisão. Então, esses três meios de comunicação vão ser usados para fazer propaganda desse governo. Uma educação dirigida, né? A ideia era transformar todo o cidadão num soldado a serviço da pátria. No regime fascista tem o corporativismo, né? Tudo está ligado ao governo. No regime nazista, o racismo é muito forte, por conta dessa perseguição que houve aos judeus, né? E a ideia de expansionismo territorial. É uma herança ainda do imperialismo que a gente viu em outras aulas. Então, essas são algumas características, né? As mais marcantes do que é um regime totalitarista. Na década de 30, né? 1930, o Mussolini foi tornado Dutzi da Itália, uma espécie de defensor, e o Hitler chegou ao cargo de Reich na Alemanha, né? Então, passaram a ser, então, os governantes dessas nações e os líderes dessas ideias totalitárias. Mas eles não foram os únicos, não, hein? Trouxe aqui para vocês o Franco, da Espanha, que defendia essas ideias. O Salazar, em Portugal, também podem ser chamados de líderes autoritários ou líderes totalitários. Aqui está o Mussolini, né? Que foi chamado de Dutzi na Itália. E o Hitler, que já é mais conhecido na história da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas a gente também tem personalidades na nossa história brasileira que não podem ser chamados de nazistas ou de fascistas, mas que são simpatizantes dessa ideia, como era o caso de Getúlio Vargas, que governava o Brasil nesse período, né? De 1930 a 1945, e tinha também como pauta alguma dessas ideias. E vários outros líderes também, que, de alguma maneira, na Europa, em outras nacionalidades, seguiam essas ideias. Porém, esses daqui que eu trouxe são os mais, digamos assim, de destaque nessa história que a gente está aqui contando e que acabou comandando, dando origem aí a Segunda Grande Guerra Mundial. Algumas características desses regimes. O Stalin, na União Soviética, também é considerado um totalitarista, mesmo a União Soviética sendo um país socialista. Esses regimes surgiram principalmente nessa época que a gente chama de entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É marcado pelo revanchismo europeu, essa coisa principalmente da Alemanha, de querer dar o troco, tendo em vista que tinha perdido a Primeira Grande Guerra. As características que a gente já viu aqui, o nacionalismo, o militarismo, o expansionismo, o autoritarismo, enfim, são algumas das características que formam esses regimes. na Alemanha fundou-se o Partido Nazista, onde o líder era o Hitler, porque a Alemanha se sentia humilhada após a Primeira Guerra, houve um aumento de desemprego, inflação, a perda das colônias que a Alemanha tinha, um forte endividamento, e esse partido nazista então chegou a assumir o poder e pregar essas ideias, principalmente do antissemitismo, que é o ódio ao judeu, certo? E as ideias antissocialistas, que o socialismo também não servia, que também era o inimigo. Consideravam-se como uma raça pura, portanto, arianos. Para vocês terem noção, aqui só servia a pessoa, abre aspas, perfeita. Se a pessoa tivesse uma deficiência física, também não servia para essa sociedade. Era considerado como um atraso. Então, por isso, havia muito racismo e muito preconceito nessa sociedade alemã desse período. Como a gente viu, uma educação, uma propaganda com forte punho ideológico de divulgação mesmo dessas ideias, de convencimento da população de que isso era o melhor para a nação. E na medida que Hitler foi expandindo o território alemão e invadiu a Polônia, em 1939, deu-se início ao segundo conflito mundial. Na Itália, observem aqui, são as mesmas características, certo? Benito Mussolini era considerado esse líder, ele tinha o apoio da elite italiana, as características são as mesmas, certo? Assim como em Portugal, pela liderança de Salazar, e na Espanha, pela liderança de Franco. A partir disso, é importante chamar a atenção que a Segunda Guerra Mundial não foi só porque Hitler invadiu a Polônia, certo? Esse contexto de acontecimento de coisas desencadeou esse conflito, quando terminou a Primeira Grande Guerra, foi criada a Liga das Nações. A ideia é que essa Liga controlasse essas nações para que outro conflito como a Primeira Guerra Mundial não ocorresse. Mas, na verdade, essa Liga acabou representando os interesses das nações vencedoras na Primeira Guerra Mundial. Além da Revolução Lúcia e da crise de 1929, esse tratado de Versailles que eu já falei para vocês que a Alemanha assinou no fim da Primeira Guerra, fez com que a Alemanha mergulhasse em uma grave crise social e deu, então, na ascensão de Hitler ao poder, com essa promessa de que recuperaria a Alemanha daquele caos em que ela estava. Com a chegada de Franco ao poder na Espanha, uma guerra civil naquele país, digamos que é considerado uma espécie de laboratório tanto para os alemães como para os italianos testarem o poder militar deles porque eles interferiram nesse conflito e garantiram a vitória dos exércitos de Franco. e o Japão em 1936 e a Alemanha assinaram um pacto, um pacto unindo-se contra o comunismo e passaram, então, a perseguir os comunistas em seus territórios. Já em 1937 se forma um novo pacto, uma aliança entre Itália e Alemanha, que é o chamado pacto do eixo Roma-Berlin. E Hitler também assina um pacto com a União Soviética de não-agressão. Então, observe que, novamente, as nações europeias começam a arrumar as peças desse jogo, nesse tabuleiro, que acabou dando origem à Segunda Grande Guerra Mundial. E aí, quando os exércitos de Hitler invadiram a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, foi considerado isso, digamos assim, um estopim, o início, então, de um novo conflito. E assim, então, inicia a Segunda Grande Guerra Mundial. Ainda pensando esse contexto do início e de como o conflito armado chegou, no Oriente, o Japão invade a Manchúria, que é um território da China, para transformar aquele território em uma área de influência. A Itália invade a Etiópia e a Albânia. O Edson Gomes, aquele cantor de reggae, inclusive, fez uma canção sobre o que foi essa invasão do exército de Mussolini na Etiópia. E aí, ele diz, quando o Mussolini invadiu a Etiópia, o rolo compressor foi brutal, porque assassinou vários etíopes nesse processo de ocupação do exército fascista no território africano. Em 1936, a Alemanha, então, começou a violar o Tratado de Versalhes e invadir outros territórios, sobretudo territórios que estão entre a França e a Inglaterra. Então, os franceses e os ingleses já começaram a achar isso uma afronta. Em 1938, Hitler anexou a Áustria à Alemanha e invadiu Sudetos também. E aí, observem, como as outras nações consideravam essas atitudes do Hitler uma afronta, uma afronta àquilo que ficou acordado no Tratado de Versalhes com o final da Primeira Grande Guerra Mundial. formaram-se novamente dois eixos, duas alianças. De um lado, a gente tem Alemanha, Itália e Japão e do outro lado a gente tem Inglaterra e França nesse início do conflito. Certo? Os alemães também invadiram a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a Noruega, a França, usando uma tática que eles chamavam de Guerra Relâmpago ou Guerra Rápida, exatamente para ocupar o território. Após essas conquistas, principalmente em 1940, Hitler vai ordenar que a capital inglesa seja bombardeada. Os ingleses vão resistir a esse bombardeio, Hitler vai desistir de tentar tomar a Inglaterra, mas os exércitos alemães continuam avançando sobre outros territórios do Oriente. Então, a ideia aqui dos alemães nesse momento é conquistar o máximo de territórios na Europa possível. Enquanto isso, no Oriente, o Japão vai se apoderar da Indochina, no norte da China. Os Estados Unidos não vão reconhecer esses domínios japoneses e vão estabelecer sanções econômicas, ou seja, proibições para que outros países não façam negócios, não façam comércios com o Japão. E aí, em dezembro de 1941, o Japão responde a esses embargos atacando a base militar de Paul Arnold no Havaí, no Havaí, e os Estados Unidos vão considerar isso uma declaração de guerra e aí vai entrar também no conflito de maneira armada. Então, é esse movimento dos japoneses que vão trazer os Estados Unidos para dentro do conflito da Segunda Grande Guerra Mundial. Ao entrar nesse conflito, os Estados Unidos vão entrar do lado das chamadas forças aliadas. Lembra daquele primeiro arranjo dos países que se organizaram e que estavam em conflito nesse período? Pois é. De um lado, a gente ainda vai ter o eixo. Em alguns lugares, vocês vão ver alguém falando que é o eixo do mal, Alemanha, Itália e Japão. E do outro lado, você tem os aliados, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. Observem que são os mesmos blocos da Primeira Guerra Mundial, certo? São os mesmos países que estão à frente desse conflito, ainda motivados pelo avanço do imperialismo, ou seja, por conquistar e dominar mercados e áreas de influência fora dos seus territórios. Enquanto isso, o Japão vai ampliar os seus domínios pela Ásia e pelo Pacífico, chegando a dominar todos esses territórios, Hong Kong, Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas, entre várias outras áreas do Oriente. Parecia que essa guerra não ia ter fim, né? Porque, observe ainda as movimentações, né? A Alemanha rompe o pacto que ele tinha feito com a Rússia e aí Hitler tenta invadir a Rússia, certo? Utilizando a mesma tática que o... Durante lá, bem atrás, né? No século XVIII, XIX, na Revolução Francesa, Napoleão tentou fazer para invadir a Rússia e não conseguiu. Hitler, do mesmo jeito que não consegue, né? Os russos resistem a esse avanço. E a Rússia, então, organiza uma forte defesa, né? Contando até mesmo com a população que não fazia parte do exército, mesmo durante o inverno russo, e eles acabam expulsando os alemães dos seus territórios. Qual é a tática aqui? A tática dos alemães é que eles iam partir para o norte e chegar até Leningrado, ocupando a Ucrânia e depois atacando Moscou, a capital. Do outro lado, a tática era quando o exército alemão tomou a cidade, os russos fecharam o cerco, provocou, então, uma falta de alimento e de munição para os nazistas. E isso fez com que os alemães não tivessem vitórias no território russo. E começa a se articular a partir de 1946, perdão, de 1943, o golpe decisivo para por fim a esse conflito. Observe que é um conflito maior do que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra começa em 1939 e vai até 1945, são cinco anos. Em 1943 começam as alianças dos aliados para esse dia D, que seria o dia de ocupar uma posição estratégica para vencer os exércitos alemães. Então, com a derrota do exército alemão no território russo, os ingleses, os estadunidenses, começaram a investir na reconquista da França, porque a França também foi tomada por Hitler, foi ocupada pelo exército alemão. E aí, no dia 6 de junho de 1944, esse esforço das tropas aliadas desembarcava na praia da Normandia, no sul da França, e esse episódio é considerado o começo do fim. Por isso, o dia D, o dia decisivo, a ocupação dessa praia garantiu a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Aqui tem uma fotografia da época que mostra o que foi a ocupação dessa praia. Não era só desembarcar o soldado lá, era colocar os tanques, as armas todas, posicionar esse exército estrategicamente para derrotar então o exército alemão. Em 1943, a Alemanha foi bombardeada e Hitler então passou a recrutar cada vez mais jovens para compor os exércitos da Alemanha. E a partir desse dia D, como eu falei aqui para vocês, a derrota do exército alemão fica mais eminente. Os países do eixo vão enfraquecendo porque a Rússia reconquista alguns territórios que haviam sido ocupados principalmente no leste europeu pelos exércitos alemães. Os aliados invadem a Itália em 1944 e tomam a cidade de Roma da mão do exército de Mussolini, do exército fascista, inclusive com a participação do exército brasileiro, pois é, uma troca de soldados foi enviada do Brasil para a Segunda Grande Guerra que lutou na Batalha de Monte Castelo e essa força expedicionária brasileira estava presente nessa ocupação da Itália e da derrubada do regime fascista durante a Primeira Guerra. Perdão, durante a Segunda Guerra. Começa, então, a derrota da Alemanha, porque em 1945 teve início a uma ofensiva contra a cidade de Berlim. Todos os países que estavam no grupo dos aliados fizeram esse esforço que começou lá atrás, no dia D, com a ocupação da praia da Norbandia. No dia 30 de abril, Hitler, ele não se rende, ele se suicida ao saber que as tropas aliadas estavam nas ruas de Berlim em que, portanto, seu exército havia sido vendido. E no dia 8 de maio de 1945, a cidade de Berlim é completamente tomada pelos exércitos aliados, marcando, assim, o fim da Primeira Grande Guerra Mundial dentro da Europa. Por quê? Lembra do Japão? O Japão não fica na Europa, o Japão fica no continente asiático e ele fazia parte também da Segunda Guerra Mundial. Era um dos países que representavam o eixo. como foi que o Japão assinou a sua rendição? Mesmo com a derrota da Itália e com a derrota da Alemanha, o Japão continuou lutando sozinho, mas atuado lá no seu território. Desesperados com isso, eles começaram a utilizar vários ataques aéreos suicidas, eram chamados kamikazes. E mesmo com a guerra praticamente já ganha, os Estados Unidos lançou em 1945 duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, o que provocou então a morte de mais de 350 mil pessoas de uma vez, milhares de feridos e de mutilados, porque aqui tem uma fotografia, uma vista aérea do que é a explosão de uma bomba atômica. E foram duas bombas que devastou essas duas cidades japonesas. Tem alguns livros de história que vocês vão conhecer ao longo da vida de vocês que fala que não havia mais a necessidade dos Estados Unidos é descarregar essas duas bombas nas cidades japonesas, porque a guerra já estava a ganha e a rendição japonesa seria uma questão de tempo. Mas ao lançar essas duas bombas atômicas, os Estados Unidos fazem isso como uma demonstração de força. Ao terminar a Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos é a maior potência militar, econômica e política do século XX. Ao lado da União Soviética que vai fazer concorrência a esse poderio econômico, político e militar. As consequências de uma guerra como essa. E aí eu repito algo que eu falei na primeira parte dessa aula. Guerras só são poéticas e românticas no cinema. Na vida real a história é outra. E para a gente poder finalizar essa aula é preciso entender que foi um saldo de mais de 45 milhões de pessoas mortas, sendo delas mais de 5 milhões de judeus que foram assassinados em locais como esse. É chamado de holocausto, certo? Os campos de concentração eram locais onde essas pessoas viviam confinadas. Trens como esses eram chamados de trens da morte. As pessoas que eram colocadas nesses trens eram assassinados em câmaras de gás. Então, guerra, gente, só tem poesia e beleza no cinema. E por isso, eu sugiro que vocês conversem com seus professores para entender como foi a participação do Brasil nessa guerra ou quem sabe até conhecer um pouco mais do que foi esse holocausto. A nossa aula fica por aqui. Bons estudos e até uma próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto